Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e hoje vamos falar a respeito da BDM Digital e não é uma notícia boa, ela está sendo processada nesse momento, vamos entender exatamente o que está rolando e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e também relacionado a finanças, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma também que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Então para a gente começar aqui, eu gostaria de compartilhar essa matéria aqui do MediaMax, que é do UOL Então o programador que criou ativo digital, IMS, acusa BDM de pirataria com banco de criptomoedas Então, administrador de redes de campo grande, processa a empresa BDM Dourado Digital, gestão de ativos limitada e seus sócios, entre eles Urandir Fernandes de Oliveira, e a gente já já vai falar do Urandir além da associação civil IDACLA, o caso foi parar na justiça em setembro deste ano porque o programador alega que o software usado pela empresa de criptomoedas foi clonado e está sendo operado de forma irregular uma espécie de pirataria que é negado pela BDM. Conforme apurado pelo jornal MediaMax, a partir da ação judicial o programador pede a reintegração de posse além da cobrança de indenização por danos morais O autor da ação esclarece que é criador proprietário dos programas de computador, softwares, denominados BDM Blockchain plataformas Explorer, câmbios e gráficos, developer pack e aplicativos mobile e desktop Os programas foram publicados, ou seja, estavam disponíveis para uso na internet em 3 de fevereiro de 2020 e foram devidamente registrados em nome do programador O advogado que representa o administrador das redes, Rafael Miola Camargo detalha na ação que o cliente iniciou os estudos sobre blockchain, tecnologia que trata sobre serviços financeiros de criptomoedas em 2014 e desenvolveu vários programas a partir daí Em 2019, o administrador de redes finalizou a programação do BDM, que foi publicado no horário tal, no dia tal Assim foi criado o primeiro bloco no banco de dados da blockchain denominado Genese, a primeira criação da criptomoeda BDM A partir daí, o desenvolvedor de software teria firmado parceria com o presidente da IDACLA, o Urandi Fernandes para dar início ao projeto, com o objetivo de facilitar comércio e levar dignidade e prosperidade para a população, diz a peça Bom, enfim, daí rolou essa sociedade, depois desfizeram a sociedade e agora o programador fala Pô, ele não tinha direito de ter usado o meu código e ele usou E, por outra parte, né, o BDM fala que não utilizou Bom, eu conheci a BDM a partir de um inscrito aqui no canal, o Pierre Ele insistiu para que eu falasse a respeito da empresa, enfim E o que eu fiz foi mandar um convite para eles pelo Instagram Eles mandaram uma mensagem assim, ah, chama no WhatsApp, padrão lá da empresa Que daí a gente pode melhor atendê-lo, né, se não me engano isso foi uma mensagem automática Eu vou mandar uma mensagem lá para o WhatsApp Inclusive o meu convite para conversar com o pessoal da empresa Não de fechar uma parceria, não nesse sentido, mas realmente para conhecer o pessoal e tal Ainda fica de pé, o meu convite para live stream ainda vai continuar de pé lá no canal Marcos Eduardo Uma live a respeito do mercado das criptomoedas com a participação de alguém da BDM E... mas assim, eu tenho que ser sincero também em relação a isso Eu não esperava que o Urandir Fernandes fizesse parte da BDM, né Eu não sei se o que o Urandir fez no passado é o que ele se arrepende Ou é algo que para ele é normal, ou foi só uma atuação Ou ele apenas considera como uma atuação Mas para quem não sabe, há alguns anos atrás, houve aí a história do E.T. Bilu, né Então, um programa de TV ia lá no matinho junto com o Urandir e falava assim Ó, vamos entrevistar aqui o E.T. Bilu Daí, quando entrevistava o E.T. Bilu, o Urandir sumia E daí, eles iam lá meio que de longe, no escuro e tal Daí, sai uma voz fininha e fala Ah, busquem, busquem conhecimento Verifiquem a convexidade das extremidades da terra E começava a falar uns negócios assim, né E daí, se não me engano, foi o Danilo Gentili uma vez Foi entrevistar o E.T. Bilu E tinha até um limite que eles poderiam chegar perto do E.T. Bilu E o Danilo Gentili pegou e entrou lá Foi lá para dentro e falou Pô, Urandir, é você, velho Né, mas assim Eu não sei, porque, cara Meu pai trabalhou em televisão Então, assim, muito do que tem em televisão É forjado, né Então, pode ser que Às vezes, todo mundo que estava ali sabia Explicitamente que o Urandir estava ali E ele estava só atuando, né Talvez sim Talvez não Talvez seja inocência do pessoal E só o Urandir realmente Planejou aquilo tudo Eu não sei dizer Mas também é muita ignorância dizer que Todo mundo que estava ali na equipe de televisão Ninguém percebia nada Pô, o Urandir some e aparece a voz Lá do suposto E.T. Bilu, né Enfim Então, o Urandir, durante muito tempo Deu muita audiência Para um programa de televisão Aliás, para alguns programas Dando entrevista Emulando, simulando Um E.T. Só que daí, você vai ver Ele utilizou isso daí Como uma espécie de recurso Para propagar Uma crença que ele tinha A respeito da Eu sei que eu estou indo longe Mas é que eu preciso mostrar para vocês Quem que é o sócio dessa empresa O que ele é capaz de fazer Para promover uma ideia que ele acredita Bom, daí Você lembra que o U.T. Bilu falava Para as pessoas buscarem informações Sobre a convexidade da Terra Daí o que acontece Você vai no YouTube E você pesquisa Ou Não sei se você pesquisa A Terra convexa Aparece Ah, sim Não, não aparece Aparece o canal Mas ao mesmo tempo Aparece muita gente Dando resposta Né Analisando Enfim É Eu acho que é esse aqui O canal oficial Terra convexa Vamos entrar Aqui, ó Esse documentário De uma hora e meia É Esse daqui, ó Documentário de uma hora e meia Então aquilo que Há muitos anos atrás O E.T. Bilu falava O Urandir montou um instituto Chamado Dakila Ou Idakila Não sei E fez Um documentário Falando que a Terra Tem esse formato aqui Diferenciando até Dos próprios terraplanistas Bom Aí você fica naquela, né Poxa Então O Urandir É capaz de imitar Um alienígena Para Tentar promover Uma ideia Né Eu não Eu não vou dizer aqui Que Ele fez isso De má fé Não posso afirmar Esse tipo de coisa Ah E nem vou Ficar dando minha opinião Aí sobre a pessoa Do Urandir Né Não é legal a gente Discutir sobre pessoas É legal a gente Discutir sobre ideias E a ideia Em torno do BDM digital É uma ideia Bem interessante Né Realmente uma ideia Legal Não é uma coisa Inovadora e revolucionária Uma coisa assim Que você nunca viu Na face da Terra Né Você já viu Várias coisas similares Tem algumas Aplicações similares Mas Ainda assim Eu Eu penso Que Uma das pessoas Que faz parte Desse projeto aí É o Urandir Uma pessoa que está disposta A fazer o que for necessário Aí Pra Não estou dizendo Que ele vai querer fazer Alguma coisa ilegal Pra de repente Promover a BDM Mas Ele está disposto A fazer o que for necessário Pra promover A empresa e aquilo que ele acredita Então Só a participação dele Eu vou ser bem sério Com vocês Já é algo que Me desanima um pouco Em relação a esse projeto Mas Como eu disse O meu convite Pra eles Ainda está aberto Eu gostaria mesmo De conversar com eles Né E se for possível Perguntar a respeito Até desse processo A respeito da participação Do Do Urandir Nisso tudo Do Instituto Dakila Também Né E E E saber né O que está rolando Cara Porque Sei lá Eu Né Eu penso que as pessoas erram Não sei se Essa história Do Etebilo Foi algo que ele considera Como um erro Ou se de repente Ele fala Não Eu fiz uma atuação lá Mesmo porque eu acredito Que a terra É convexa E valeu a pena Fazer isso Porque a ideia Foi espalhada A ideia Foi propagada Né Eu não sei Eu não sei Cara Realmente Não sei não Mas de qualquer maneira Está aí Então está rolando Esse processo digital Esse processo Né De um ex-programador Fazer parte do projeto Com A BDM Digital Então é isso pessoal Muito obrigado E até mais E até mais